Fala meu povo! Chegamos ao sétimo episódio da maratona da quarta temporada de The Last Kingdom. Falta só três. Se você ainda não assistiu nenhum vídeo dessa maratona, os links estão todos aqui na descrição, assim como o link da playlist de The Last Kingdom e uma novidade. Vocês pediram e a gente criou um grupo de The Last Kingdom lá no Telegram. O link também estará aqui na descrição. Então se você quiser encontrar outros fãs de The Last Kingdom para bater papo, sem spoiler dos livros, hein, gente? Por favor. A gente quer assistir tudo bonitinho na série. Spoiler do livro deixa para mim aqui durante... Pois é, deixa com pão da mente. Mas vamos bater papo sobre The Last Kingdom. Tem muito conteúdo para a gente conversar até a estreia da quinta temporada. Ainda tem muita gente para assistir a quarta temporada de The Last Kingdom. Então mesmo que você não esteja assistindo no domingo com a gente, esteja assistindo depois. O link do grupo está aqui na descrição. Entre quando quiser que estará sempre aberto para todos vocês. Boa! Lembrando que lá no grupo a gente faz diversas perguntas, diversas conversas. E aí eu resolvi trazer uma das perguntas da Lil Carvalho para cá. E eu acho que você vai se assustar com a resposta. Ela perguntou lá no grupo, no livro, quantos anos tem o Utrecht? Nessa época. No início dessa temporada. Sim. E o Utrecht tem exatamente 54 anos nesse momento. Caraca! Só que na série, foi o que eu falei, na série ela pulou várias batalhas que teriam ali. E ela não estragou a história do livro, mas algumas batalhas foram suprimidas. Tipo, eles dão a entender que outras coisas aconteceram entre uma temporada e outra. Tipo, em algum momento ou outro do Utrecht, quando ele fica muito tranquilo, outras coisas aconteceram. Mas vou te dizer, eu não estranho. Porque o Alfredo, quando você compara o Alfredo da primeira temporada para a terceira, de quando ele morreu, ele tá bem mais velho. A roupa do Utrecht, o cabelo dele e o jeito dele se comportar, da primeira para a quarta temporada, tá muito mais amadurecido e muito diferente. Gente, na primeira temporada, ele só fazia besteira atrás de besteira. Ele não tinha autocontrole nenhum pra nada. Então, agora, ele é uma pessoa muito mais controlada. Ele aconselha pessoas. Exato. Isso mostra um amadurecimento. Mas a série não tá retratando ele com 50 anos, que seriam coroas já. Ah, mas eu acho que tá meio que a caminho D, sabe? Porque, sei lá, outros tempos, né? Eu não acho que isso atrapalhe. Eu acho que isso até deixa a gente com mais tempo de Utrecht aí no caminho, sabe? Sim, com certeza. A gente vê outras aventuras, né? Mas, assim, o mais importante que a gente precisa falar nesse momento, além da idade de Utrecht querido, é que não é mais Utrecht de Bebemburg, é Utrecht da Mércia agora. Eita, o senhor da Mércia! Eu fiquei no chão! Na hora que Eduardo começou a falar, eu fiquei, oi? E aí, quando ele fez o convite, eu fiquei, what? Sabe quando eu me liguei que isso ia acontecer? Porque, assim... Na hora dos sacos de grãos. Não! Não! Na hora que, quando entrou o saco de grão, aí a rainha foi e falou assim, esse cara só arruma problemas, né? Ah, e ela sempre foi a implicância de Utrecht, né? É, pra sempre! É! E aí, quando o Eduardo olhou pra ele e falou assim, mas as pessoas amam ele! É! Aí eu falei, caraca, é agora? É agora, menino! Nossa, cara! Fiquei chocada um pouco ali! Aí eu fiquei só observando a Cris, assim, tipo... Ai, meu Deus, ela vai tomar uma notícia maravilhosa! Eu tomei um susto! Mas, assim, eu achei legal quando, por exemplo, o Eduardo chama ele pra conversar e fala outras de Bebemburg, ele falou, isso foi em outra vida, mas tá tudo bem. Achei isso muito legal, assim, porque não é que ele não ame Bebemburg, mas é porque ele se tornou um lugar meio hostil pra ele tomar, né? Uma coisa meio que de rejeição que ele sente. Ele ainda tá de luto, né? Exato! Então, não quero falar de Bebemburg, vamos falar da Mércia! E aí eu achei muito legal, assim, a construção desse episódio, dele ser torturado pelo Jafar, e aí depois o cara, o Eduardo vai lá e conversa com ele, lembra do pai, lembra do estilo de vida do Utrecht, do quanto ele sempre admirou essa liberdade que o Utrecht tem, mas que na verdade não tem. Hoje ele é mais maduro, né, o Eduardo, ele entende o que é a vida de um homem que tem missões a cumprir. Exato! Então é muito legal essa curva da história pros dois, tanto pro Utrecht entender que o Eduardo pode ser uma boa pessoa, como o Alfredo também era, tinha seus momentos, mas ele era uma boa pessoa, quanto do Eduardo entender que ter o Utrecht como aliado é muito bom, assim, como seu pai teve um dia, né? E é aquela parada, né, o Eduardo, ele tá o tempo todo, foi o que ele mesmo falou, eu vivo a sombra do meu pai. Sim. E aí o Utrecht, ele mudou a cabeça do Eduardo quando ele falou, então você resolveu encontrar a luz? Aham. Porque o pai dele era a luz de toda a Inglaterra, né? Sim. E ele só vivia a sombra, ele só vivia o lado que ele não queria ser igual. Aham. E aí, tipo, ele não queria ser igual? Não é bom. Ele é manipulado, ele arruma problema, ele não tem, os inimigos vão surgindo de todos os lados possíveis. Ele não tem propósito. Existe uma parada que o rei precisa ter, que é um valor declarado. Exato. As pessoas que seguem o rei precisam saber o que ele quer, o que ele faz, pra onde ele quer ir, pra onde ele quer levar o povo. É tipo quando os políticos vão fazer campanha e apresentam as propostas da campanha. As pessoas precisam saber quais são essas propostas pra seguir ou não essa pessoa. O Eduardo, ele não tinha apresentado nenhum ideal. Ele tava reagindo às coisas que aconteciam. Mas ele não falou, olha gente, o meu objetivo de vida como rei é esse. Ele nunca falou isso. Agora ele falou. Do tipo, cara, eu não quero governar a Mércia, eu quero manter a paz na Inglaterra. E é isso, esse é meu objetivo. Ok, é um objetivo menos ousado do que o de Alfredo. Mas é melhor. Melhor do que ele tava fazendo até agora. Pelo amor de Deus, uma pessoa sem rumo na vida? Tava me irritando esse menino. Agora meu ranço diminuiu um pouco. E vou dizer que eu gosto de personagens assim. Que conquistam a gente através do seu próprio desenvolvimento, da sua própria história. Afinal de contas, ele é o rei. Exato. Não é? E aí é tipo, nós somos o gado. O povo. O povo. Exato. E a gente tem que ser conquistado aqui pra respeitar, né? Exatamente. Exatamente. Nesse momento eu respeito a visão que ele tá tendo. Respeito a escolha que ele tá fazendo. Que não é muito diferente da escolha do que o pai dele faria, talvez. Ah. Eu acho que é até diferente. Porque o Alfredo, ele tinha muito essa parada de... De colocar o Utrid no lugar dele. Aham. Mesmo que ele precisasse do Utrid e ele fosse muito amigo. Ele não permitia que o Utrid entrasse muito no universo dele. Porque ele era de outro universo. Exato. E ele deixava isso muito claro o tempo todo. Eu acho que o Eduardo, inclusive, foi menos orgulhoso do que o Alfredo. Porque ele não lidou com o Utrid de uma forma como se ele fosse de outro lugar. É do tipo, cara, você tem o amor das pessoas. Você tem bom senso. Você tem o amor da minha irmã. Aparentemente. Eu já saquei isso. E não é surreal você estar aqui como líder. É justo. Mas esse lance dele entrar na cela, sentar com ele, é muito Alfredo, né? É muito Alfredo, cara. É muito amiguinho. Amiguinho. Achei muito legal. E eu fiquei feliz com a comemoração dele de finalmente fiz um acordo com o Utrid de Babyburg. Achei muito legal. Tipo, aê, cheguei no time do meu pai. Achei muito bom. Contra a minha mãe, contra o meu conselheiro, contra todo mundo. Certíssimo ele, gente. O que todo mundo faz. Sempre. Isso. Eu amei muito, amei muito. Todo mundo estava virando as costas para ele e ele exigindo a obediência. Sim. Só que ele estava guerreando por entre obedecer uma pessoa ou outra. Ele é o rei, ele não tem que obedecer ninguém. Ninguém é. Ele tem que fazer o que ele quer, gente. Exato. Não é obrigado a nada, não. É. Mas achei muito legal a ponderar, né? O quanto que o Utrid foi ponderar tudo isso, todo o convite. O que ele poderia perder, o que ele poderia ganhar. E ele foi conversar com o padre. E aí o padre falou, meu amor, tu está perguntando se deve ou não. É porque eu fiz uma promessa para nunca mais receber o rei de o Essex. Não estamos tendo esse tempo, não. Aí o padre, eu também fiz uma promessa que eu não ia beber a cerveja ontem e acabei aqui, estou bebendo uma cerveja. Um brinde. E se exploda. E aí, Fina, melhor pessoa, felizão, vamos ganhar dinheiro agora. Ele está bebendo com a estiorra. Tu viu? Vi. A única criança que estava na mesa era a estiorra. Sim, ela não é uma criança, ela é uma adolescente. Exato. Ai, Panda Mendes, para de estragar o fino. Ih, Cruz Credo, deixa o estiorra em paz. Ela tem o direito de fazer o que ela quiser, afinal, ela é filha de Utrid e ela está nas suas próprias decisões, eu espero. Mas achei muito... Gente, que episódio bom. Muito, muito bom. Ver o Utrid apanhar nunca é bom. Mas todas as consequências disso sempre são boas, já reparou? Sempre que ele apanha, as coisas ficam boas depois? É. Então, uma parada que eu estava lendo no final do livro, o tempo que levou na história, mais ou menos, porque ele não tem registros exatos, né? Para o Utrid morrer, o rei da Mércia, foi mais ou menos um ano. Caramba! Então a série acelerou muito. Ai, nem temos esse tempo, né, gente? De manter aquele moço sangrento na cama. E o Eduardo manteve as tropas deles na Mércia por cinco semanas. Ah, só isso? Só isso. Caraca! Então, assim, existe uma vontade de contar uma história ali, né? Não, achei legal. Achei legal a mudança. Enquanto isso, lá no país de Gales, temos o quê? Brida! Temos Brida encontrando os dinamarqueses, e eles estão boladíssimos, e ela tá ali falando as verdades todas. Falando, menino que noti, traidor. É. Traidor. Matou Ragnar. Meu amor, morro da minha vida. Isso não se faz. Acho ótimo esse... Não, pior, ela falou, é agora a gente tem que ir atrás do matador de daneses, Uthred. É. E aí voltamos para o mapa. É. Vemos que o país de Gales tá ali do lado da Mércia. Sim. Quem é o senhor da Mércia? Uthred. Quem vai atacar a Mércia? Os daneses. Os danados dos daneses. Então essa aí é a guerra que a gente tem que aguardar. Essa é a grande guerra que a gente quer ver. Isso. Mas tá tudo bem, porque Brida é imortal. Uthred é imortal. Quando a mãe diz, para de graça, Brida é imortal, Uthred é imortal, ninguém morre nesse rolê, só a Bioca que morre. Vou trazer isso mesmo pra tu parar de fazer carinha. Como diria a Sandy, o que é imortal não morre no final. Não morre no final, morre no meio. É nessa guerra. Mas eu acho que vai ser legal, porque, por exemplo, em alguma instância de sonhos de vida, Uthred acha que vai ter momentos de paz, a Ethel Fled acha que vai ter momentos de paz, a mãe dela tá chorando, emocionada pelo rolê, Eduardo tá feliz achando que vai ter paz. Ah, e sabe aqueles cinco minutos de respiro, de refrescos? É. É tudo que eles precisam. Mas lembre-se que a gente tá falando da Inglaterra. É, não, a gente tá falando de Bernard Cornett. Paz. Uma pessoa que não dá paz pra gente. Exatamente. Enfim, bora que o próximo é o oitavo episódio e eu quero andar logo, porque dá logo. Você queria ver um reino em paz? Só Uthred e a Ethel Fled reinando na Mersa, sem problema nenhum acontecendo. Lembra das cenas de Padmé e Anakin no Campo Florido? Era tudo que eu queria ver de Uthred e a Ethel Fled. Cinco minutos de Campo Florido, não tem como. Cinco minutos cantando a música do sonho. Outono é sempre igual, andando assim pelo Campo Florido. Eu só te pergunto uma coisa, Cris. Essa é uma história sobre o Uthred reconquistar Bibenberg, correto? Correto. Quantos Uthreds tem na história? Beijos. Beijos e até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.